Salve galera do Youtube, Leo de volta aqui com mais um vídeo no canal MyClub, episódio 4 aí, tentando acesso aí a oitava divisão Tamo aí faltando um pontinho aí, último jogo, peguei aí o Mateus Futebol Clube Foi um jogo difícil galera, foi um jogo difícil cara, e vou te falar hein O meu adversário joga bem, isso é bom, foi uma partida bem interessante Já tentei agredir ele ali, mas ele já me roubou a bola ali, já veio Tem um time master, tem um time bom também, tá com um time nível 5 aí, eu também tô com um time nível 5 E eu tive que tentar usar o apelação master aí, apelei aí pro Messi, Cristiano Ronaldo O Zatlan aí também Na verdade o Zatlan eu coloquei ele mais no segundo tempo, deixei... Eu apelei mais pro BNTQ, que gosto muito dele também, é forte, atacante bom E vocês tão vendo aí cara, foi uma partida... Eu vou te falar qual que é, foi uma partida difícil pra mim cara, difícil O adversário tá na sétima divisão E o cara joga bem, o Mateus joga bem aí, acredito eu que o nome dele seja Mateus mesmo Ele já achou uma oportunidade, uma brecha ali com o Di Maria ali Di Maria eu tenho ele também, ele é muito rápido cara, a transição dele é muito rápida de... Da meia de ligação pro ataque, então... Só que eu não tinha opção cara, eu tinha que ir pra cima, entendeu? Eu tinha que buscar o jogo, eu precisava de um ponto Na verdade eu já entrava na partida classificada, porque um ponto, um empate com um ponto é a classificação pra oitava divisão Só que cara, pés é pés né cara, eu já tinha jogado 5 partidas anteriores cara, 5 partidas anteriores Tive 4 derrotas seguidas e 1 vitória Agora eu não sei se isso é devido ao... A intenção da Konami de você fazer as 10 partidas Porque sempre eu tava chegando a pontuação e pulava de divisão Eu acho que acredito eu que seja isso cara, acho que a intenção disso aqui é você fazer as 10 partidas Independente, entendeu? Meu adversário chegou logo na cara do gol com o Cristiano Ronaldo Pra minha sorte ele finalizou mal né Que coisa né, Cristiano Ronaldo finalizando mal né cara Cara, eu tenho uma técnica quase 100 já no... Nas qualificação dele ali Me escapei dessa aí cara, mas eu continuei Você pode ver que eu tentava ali, o meu meio de campo tava disperso demais cara Muito afastado um do outro e ele tava ganhando todas as bolas no meio de campo cara E Suárez tava me dando uma canseira ali cara Me dando uma canseira, inclusive eu tentei ele no meu time, mas eu não tô com muita sorte com ele não Não tô dando muita sorte não, inclusive ele tá com o meio no banco Muita gente queria tá com o Suárez aí na sua equipe e eu tô com ele no meu banco aí Tô com o Zatlan aí nesse time aí Ele enfiou essa bola aí pra Suárez e escuta lá, olha lá, olha lá cara E eu desprezo Suárez no meu time e o cara Suárez tá decidindo pro cara Suárez me acerta esse pombo sem asa aí cara E abriu o placar, aí o jogo começou a ficar difícil Aí eu comecei a ficar nervoso, falei ah cara eu vou pra cima, vou pra cima Ou eu empato ou eu tomo goleada, porque o empate é meu Eu tava até tentando administrar um pouco o jogo pra achar uma bola ali Uma bola bem boa ali com o Messi ou o Bentekei ali cara Mas eu tomei esse gol e tive que sair pro jogo né cara E automaticamente eu dei o campo pro cara e ele veio pra cima cara O cara agredia e olha essa jogada e olha o gol do cara cara Aí não dá né Quando o dia não é pra você amigão, não adianta cara Ah rapaz, eu briguei, debati ali Num bate é bate, sobrou pra Di Maria aí 2x0 aí Acesso a oitava divisão tava ficando mais longe Mesmo com 30 minutos ainda de primeiro tempo Mas o jogo fica difícil cara Você sabe que aqui no MyClub aqui ó Na época da Master League era a mesma coisa Pra você tirar um 2x0 cara, era muito difícil Você tinha que logo de cara fazer logo um gol Logo na sequência que você tomava o segundo gol Ou já abriu a primeira etapa, a segunda etapa já fazendo um gol Aí você ainda conseguia ir pra cima na pressão Com o adversário sentia o gol E retrancava mais E você ainda até chegava no empate Mas essa partida aí foi diferente cara O meu adversário era... Esse cara jogava bem E o cara não era covarde Você pode ver aí que ele vinha pra cima Ele era agredido Ele agredia, ele era agressivo Ele me agredia E eu tentava Mas infelizmente cara Quando você tá naquele dia que você pode jogar até 5 horas da manhã cara Que os seus resultados vai ser o mesmo O seu rendimento vai ser o mesmo É com você, não adianta cara É automático O jogo... Quando não tá pra você o dia cara Você pode jogar até cansar E nessa bola aí cara Que não era mesmo pra mim tomar uma gulhada Porque esse jogo era pra mim ter tomado no mínimo uns 5 a 6 Entendeu? E meu adversário não tinha dor não Você podia ver que ele chegava pra fazer É que eu tava achando as defesas mesmo Pra mim... E meu time se eu for avaliar o melhor jogador Foi o T-Stag O T-Stag me salvou de um... De um vexame De um vexame cara E você pode ver que o meu adversário continuava querendo matar a partida E eu tentando achar um gol cara Pra pelo menos eu entrar no jogo Achei Bentekei nessa bola aí Mas você vê que quando o dia não é cara Não adianta Eu geralmente essas bolas que eu pego com Bentekei Eu... Paro dentro do gol Ainda é por cima Tiro de meta pro adversário Aí... Aí fica difícil velho Fica difícil e... E eu tentei cara Eu tentei Não vou mentir pra vocês não Eu lutei Eu acreditava que eu ainda dava pra buscar esse empate Mas... Cada chegada dele era... Você vê aí Não sei se a Colombo tava com dó de mim Ou se o cara tava finalizando mal Porque eu te falava com esse cara Já... Esse jogo já era... No primeiro tempo já era pra tá... A lá Brasil e Alemanha parceiro 5x0 6x0 Não ia ser... Não ia ser feio não Não vou mentir pra você não Essa é... Tá acabando o primeiro tempo aí O 2x0 eu tô no lucro Tô no lucro Tô no lucro E quem vê o vídeo aí vai... Vai entender o que eu tô falando Entendeu? Eu tô no lucro O Testeg Eu acho que o Testeg Mesmo com essa derrota Acho que o Testeg tinha que ter uma nota no mínimo 9 cara Ou 8 Porque... 8,5 9 ou 8,5 Porque ele fez defesas De nível Altíssimos Cara Altíssimo Acabou o primeiro tempo aí A gente volta pra segunda etapa É... O matilho continua Né cara Aí eu... Aí eu fui pro nível Apelação Master Né? Eu... Tirei o Kedira Joguei o Mascherano Pra volante É... Coloquei o Bonucci Coloquei o Robin Abri o Robin em uma ponta Abri Messi em outra É... Na verdade Centralizei Messi E... Abri Lucas Moura Na outra ponta E... 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 Meti Braimovic Também no jogo Pra ver o que que acontecia Né cara Porque eu precisava Do resultado De qualquer jeito Né? Entendeu? E... E... Eu fui pra cima Pra ver o que que eu conseguia Né cara O... Na verdade Eu coloquei o Royce Não foi nem o... Eu coloquei o Royce No jogo também E... E... Fui tentar O jogo Né cara Mas você pode ver Que eu tava Eu dei o campo Claro Não adianta Eu dei o campo Pro meu adversário E... E... E automaticamente Ou eu diminuía Ou eu tomava Outro gol E uma agulhada Cara E... E eu gostei De jogar com esse cara Que ele... Você pode ver Que ele não tinha firula Ele era objetivo O negócio do cara Era objetivo Eu gosto de jogar Com o adversário Assim cara Objetivo Entendeu? É... Perder faz parte Entendeu? Do jogo Do espetáculo É... Mas o que eu acho O que eu acho gostoso Do jogo É isso aí Ó Você vê O cara tá ganhando O cara não tá fazendo firula O cara não tá segurando bola Tá indo pra cima Isso é... É... Isso eu valorizo No cara Valorizo no cara Infelizmente Aqui no pé Você tem muito cara Que é firulinha É... Muito firulinha Mesmo Entendeu? Outro dia Eu tava jogando No divisões No campeonato lá É... Divisões lá No campeonato Competições online Lá Peguei um adversário O cara Acho que era gringo Cara Eu tava jogando com... Eu joguei com um time inferior Lá E consegui classificar Nas oitavas Eu pedi pro cara O cara com o Manchester United O cara começou a fazer firula E como eu tava conectado No microfone O cara tava fazendo piadinha Falando um monte de asneira Lá Você precisava de ver Cara O... Sem necessidade Cara E... O cara ofendendo Pô Falando brasileiro Não sei o que O cara é muito otário Cara Mas... Eu falei pra ele Eu falei pra um amigão Desculpa cara Mas eu não sei porque Você tá comemorando E zoando Você tá jogando com o Manchester United É o time que eu tô jogando E você tá ganhando de 3x1 Pra mim é uma vergonha Cara Se eu jogasse com o Bayern Aqui nesse jogo Com o Real Madrid Cara Dificilmente eu perderia Cara No mínimo era um empate Garanta uma coisa aqui Não é me engabando Que eu jogo muito não É... É a verdade Entendeu? Os jogadores aqui É nível apelação master Cara O time do Bayern Principalmente O Bayern O Real Madrid Mas isso aí fica Pra parte de divisões Que eu vou comentar depois E esse jogo Que você viu aí Cara Eu apertei Achei um gol ali Com... Achei uma brecha Com o Ibrahimovic O Neuer fez uma puta De uma defesa Né cara Mas no rebote Messi Conseguiu diminuir E aí cara Eu consegui Entrar um pouco no jogo Meu adversário Eu achei Que meu adversário Deu uma Deu uma caída Eu falei Porra Deixa aí agora Vou chegar chegando Eu vou tentar Pelo menos Empatar Pra mim Subir pra oitava Cara Fui pra cima Você pode ver Que eu fui pra cima Tentei agredir ele Mas Ele 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 tava tranquilo No jogo Ele conseguiu Se portar no jogo E também Vem pra cima Você pode ver Que ele tava vindo pra cima Não tava nem aí Pode ver que ele não tava Segurando o jogo Não tava Segurando bola Nem defesa Ele tava vindo pra cima Pra matar a partilha Porque ele sabia Que eu também queria o jogo Eu queria ganhar Mas Infelizmente Eu me mantive Na Nona divisão Na décima É Na nona divisão E Eu te falava Cara Tá difícil Tá difícil E Todo mundo agora Com o time nível 5 Porque todo mundo Esse Agente da UEFA Que saiu aí Todo mundo se deu bem aí Todo mundo tirou Lutou Contratou Gastou Eu gastei Foi dinheiro Mesmo Porque eu não tive Tempo pra jogar Muito offline E Montei esse time aí E vou lutar Até o fim Cara Vou tentar Ter o lançamento Do PS16 E ver Onde é que eu chego Em divisões Aí E Ver se eu consigo Aí o máximo De divisões Avançar O máximo De divisões Possíveis Vou tentar Fazer Vídeos Vou tentar Fazer jogos Diários Pra mim Avançar Nas divisões Fazer Tentar Colocar Por enquanto Os jogos Mais Decisivos Se eu avançar Mais A divisão Eu vou tentar Fazer jogos Diários Aí Vamos ver Como é que Fica E É isso Pessoal O jogo Tá caminhando Pro final Aí Estamos entrando Na casa Dos 80 E eu Tentando pressionar Meu adversário E Infelizmente Parei Aí No No Matheus Futebol Clube Aí Infelizmente Essa partida Caminha Pra uma derrota A primeira derrota Minha Na verdade Essa aí É a Se não me engano É a quarta A terceira derrota Minha No My Club Eu tenho poucas partidas No My Club Infelizmente Não deu Não deu E Bola pra frente Vamos tentar No próximo vídeo Aí Reestruturar E Voltar a vencer Pra gente Pra gente Avançar Aí E Tentar Arrumar o topo Aí a primeira Mas Por enquanto Infelizmente Não deu É Mas Agradecer Aí Os pessoal Aí Que tem Se inscrevido Se inscrevido No canal Aí Dando Dando apoio O O Márcio Aí Que Que Atualmente Ele manda um convite Pra ele na PSN Aí Fica o convite No ar Aí Márcio O dia que você Puder Aí Me chama Na PSN Pra gente Fazer o jogo Aí Me Postar O jogo Jogando Com inscritos Infelizmente É isso Cara Infelizmente Perdi Não conseguiu Acessar A oitava Divisão Vamos tentar Na próxima Não deixe de Apoiar os canais Parceiros Aí O Fábio Com paneláticos Parceirão Aí Valeu Fábio Valeu Pelo apoio Moral Aí Cara De verdade Mesmo O Alex Com Alex Castanaro O Ricardo Com Escorpião Scratos E o O Cratos Gaming Game Fabião Também Com jogatina Retro Quer dizer Na verdade Agora É Jogatina Retro E tem Também O Antigo Soccer Games Que virou Play 1 Aí Pra galera Que acompanhava O Soccer Games Que seguia meu canal E viu Falando sobre O Soccer Games Agora é Play 1 Dá uma Acessada Lá E Dá uma Moral Para os meus Parceiros Lá E É Isso Cara Entendeu Valeu Pelo Apoio Um Abraço E Fica Na paz Valeu Apoio Em Apoio 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 Obrigado.